Coisa do Socorro.net Coisa do Socorro.net Nós vamos falar aqui com o GM Hollenberg Da Guarda Municipal do Nossa Senhora do Socorro Ele participou aqui dessa operação Que capturou aqui Um menor de idade Que estava cometendo assaltos aqui em Nossa Senhora do Socorro Hollenberg, conte aí pra gente Como é que tudo aconteceu Bom, até eu chegar na base operacional Fomos abordados por alguns menores Que tinham acabado de ser assaltados Por esse grupo A gente saiu atrás dele Em perseguição E conseguimos, ao chegar na rótula Do Marcos Freire 3 A gente encontrou o mesmo grupo já assaltando Outro pedestre Ou da pessoa que passava pelo local Fomos em perseguição ao grupo e conseguimos capturar Esse de menor armado Com os dois E eles atiraram em direção A guarnição E conseguimos dar voz de prisão E pegar esse imediante Esse de menor armado Mostra aí pra gente a arma Que ele se encontrava E que ele já confessou Que estava cometendo assaltos Aqui em Nossa Senhora do Socorro Com a arma calibre 22 E nós vamos aqui A partir desse momento Falar aqui com o menor Nós não vamos identificá-lo Mas, meu jovem O que é que você estava fazendo com essa arma Assaltando as pessoas Você já cometeu outros tipos de assalto Outras situações como essa Você já efetuou outros assaltos Ou foi a primeira vez? Conta aí pra gente É a primeira vez Pra comprar roupa Pra comprar roupa Então você estava assaltando Pra comprar roupa Mas você Juntamente com os outros integrantes Do seu grupo Você estava sozinho E os outros indivíduos Que atiraram Na guarda municipal E que você estava junto Você não conhece eles? Não conhece, né? Então Você estava assaltando Pra comprar roupa Com essa arma E você acha que Isso é a melhor forma Você já tentou Pedir pra seus pais O que é que você acha disso? Não tem condições não Não tem condições de comprar E aí vai roubar O cidadão na rua Se você De repente Fosse capturado Pela população, né? Você sabe que a população Está revoltada E linchar sem você O que é que você Ia achar disso? É isso aí O indivíduo foi Cometer assaltos Aqui em Nossa Senhora do Socorro Se deu mal Né? Recebeu a guarda municipal O grupamento operacional Aqui da guarda municipal Foi recebido a tiros Por esses indivíduos Que estavam cometendo assaltos E Alguns Conseguiram escapar Mas esse indivíduo aqui Menor de idade De 13 anos 13 anos Já cometendo assalto A mão armada Aqui em Nossa Senhora do Socorro Mas graças ao trabalho Aqui da guarda municipal Do ROPE Dessa vez Eles se deram mal O que é 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 Obrigado.